Outras cidades da área de cobertura da TV Leste também realizaram o lançamento da Operação Natalina 2022. Em Caratinga, o foco da ação será combater os crimes nas áreas comerciais da região de atuação do 62º Batalhão. Toda a Polícia Militar do Estado dá ênfase ao policiamento nesse período, fortalecendo o policiamento nessas regiões comerciais. E aqui no Batalhão a gente vai fazer da mesma forma, os 24 municípios que integram o nosso batalhão. Então o fortalecimento do policiamento é realmente criar uma malha protetora em nossa região central por meio de um aumento de efetivo, por meio de estratégias voltadas para a região central. E aí nós temos estratégias não somente de fortalecimento de policiamento, mas também de campanhas preventivas junto aos comerciantes, por meio do incremento de policiamento a pé. Esse policiamento a pé estreita esse contato com o comerciante, passa informações para o comerciante, dá dicas de segurança ao comerciante. E além disso também nós teremos incrementos de tecnologias que serão anunciadas nos próximos dias. E isso também vai fortalecer muito o policiamento, a segurança da cidade nesse período. Praticamente a gente vai dobrar o efetivo na região central no período comercial, em todas essas cidades, com ênfase, obviamente, à Caratinga, que é um polo comercial. Até para essas cidades que ficam ao redor, então a ênfase é maior aqui. A gente tem previsão de um ganho de efetivo, a gente vai anunciar nos próximos dias, de novos soldados que estão chegando, que formaram recentemente no Curto Soldado em Patinho. Então todo esse efetivo será lançado aí na região central, nas 24 cidades.